Música Vou abrir agora para o debate. Eu mesma quero fazer uma pergunta antes de passar o microfone. Para a Ângela e para a Luciana, eu fiquei pensando nesse cenário que vocês apresentam, dessa polarização entre direita e esquerda, que pode ter dentro de cada bloco uma certa diversidade, mas que, ao final das contas, leva a uma polarização, que foi impulsionada pela crise, de certa forma, como esses atores veem a solução proposta pela... Se eles veem isso, é certo que é o calor da hora, mas a solução proposta pela presidenta Dilma de um plebiscito, de jogar para a participação popular a decisão, a saída dessa crise. Para a Iara, mais um comentário, em relação à complexidade do governo Dilma, porque o governo Dilma e a fala, a primeira fala de ontem, da Cátia Abreu, mostra isso, foi um governo complexo, deu espaço para os movimentos sociais, para alguns, não para todos, e deu espaço também para o agronegócio, um espaço grande e forte. Então, a minha sensação é que o governo Temer, de fato, se posiciona de um lado, integralmente de um lado, mas o governo Dilma é um governo muito mais complexo, de tensões internas. Então, se você puder comentar alguma coisa sobre isso, na verdade, não é tanto uma pergunta, mas um comentário. Eu vou reunir três questões. Bom dia. Uma observação rápida. Eu concordo com você com relação à questão do fascismo. Utilizá-lo como slogan político esvazia completamente a capacidade explicativa do conceito. Espero falar um pouco sobre isso à tarde. Minha pergunta é para a Ângela, quando você fala do terceiro ciclo, Ângela, com relação à esquerda. Você aponta que se retorna ao velho repertório, às antigas formas dos movimentos sociais da década de 80. Faço aqui uma provocação. Isto não é um olhar paulista demais? Porque no Rio de Janeiro eu tenho a impressão que não é assim. No Rio de Janeiro tem ciranda, no Rio de Janeiro tem jogral, no Rio de Janeiro... É um pouquinho diferente. Não sei se é o sol e a areia que influenciam isso aí, mas é diferente. Bom dia. Andréia Galvão, do Departamento de Ciência Política. Eu gostei muito da mesa. Queria fazer uma pergunta para a Luciana e outra para a Ângela. Luciana, os dados que você apresentou em relação aos eixos dos protestos, no que se refere ao regime, eles se concentram mais no antipetismo do que na corrupção. Então, eu queria te recolocar uma pergunta que eu já te fiz em outro momento, em relação ao papel da corrupção. É frame ou é pretexto? E aí eu acho que é necessário a gente refletir sobre que projeto é esse que se critica e que projeto é esse que se põe no lugar e que não se pode revelar. E aí eu queria juntar com uma pergunta para a Ângela, que também retoma uma observação que a Archonka fez, que é a necessidade de se refletir um pouco mais sobre o que aconteceu com a esquerda nos governos do PT. Essa esquerda que se aproxima, uma parte se aproxima dos governos, uma parte se afasta, e há um processo de cisão nas organizações sindicais, nos movimentos sociais, um processo de cisão que repercute, inclusive, na formação de duas frentes hoje, embora haja organizações, as mesmas organizações que participem das duas frentes, em alguns casos, mas elas têm um entendimento diferente em relação ao governo, elas avaliam de maneira distinta. E aí uma outra pergunta, Ângela, você fala de três ciclos de protesto, eu tenho uma dificuldade em relação a essa compreensão, quer dizer, são três ciclos ou é o mesmo ciclo que vai se desenhando de uma maneira mais nítida, vai se depurando. Quer dizer, a gente ainda está em uma fase de intensificação dos conflitos, de difusão da ação coletiva, não teve um período de baixa ainda. Os atores, as causas dos protestos, as agendas em confronto, são ainda os mesmos. Então, eu acho que se a gente pensar um pouco nos projetos em confronto, talvez nos ajude a compreender um pouco mais, inclusive, essa relação da esquerda e dos movimentos sociais com o governo e nesse processo de impeachment. Mais alguma questão? Meu nome é Fernando. Bom, eu tenho... O meu questionamento seria para a Luciana, mas se as outras meninas puderem responder também, quiserem responder também, que seria um vislumbre a respeito do... A longo prazo, assim, se há possibilidade de existir uma direita progressista. Por exemplo, o Partido Democrata americano tem uma agenda... Agora, com o atual governo Obama, eles estão maneirando um pouco o neoliberalismo, mas a pauta que eles possuem, assim, eles têm uma... A pauta... Por exemplo, a pauta... A questão abortista, a questão... Tem outras questões um pouco mais progressistas que são familiares à esquerda, só que eles não são verdadeiramente... Não têm uma agenda à esquerda. Uma das coisas que eu percebo é que, quando a gente recupera o diálogo com algumas vertentes conservadoras, por exemplo, indo conversar com os próprios indivíduos que se dizem de direita conservadora, eles acabam abraçando algumas pautas progressistas. Por exemplo, o próprio movimento feminista está trazendo muitas mulheres de classe média que têm um pensamento conservador, porém, elas vislumbraram a questão do patriarcado como algo realmente opressor a elas. e elas acabaram abraçando muito essa questão que é muito comum à esquerda, só que elas não se assumem, elas não gostam de dar o braço a torcer nessa questão um pouco mais... Obrigada. Eu não vou poder mais abrir para questões. Desculpem por causa do tempo. Tem uma mesa na sequência. Tá bom. Começo pedindo desculpa por ter me estendido, mas é a primeira vez que eu mexo nesse banco de dados e apresenta. Eu não fui sintética, vou ter que melhorar isso para apresentar só o filé mignon da coisa. Então, desculpa, Tion, com o trabalho que te dei. Andréia. Corrupção foi o frame. O antipetismo... Na verdade, o frame da corrupção permitiu construir a ideia do antipetismo. E aquela imagem do corruptos, com PT no meio, essa fusão. Sou antipetista porque eles são corruptos. Esse é o foco principal que aparece na rua. Não dá para explorar aqui, mas eu acho que o antipetismo é o que leva essas pessoas... O projeto é antipetista. O projeto, nesse momento, é um projeto antipetista. E aí eu já avanço, porque eu acho que o nosso grande desafio é fugir da polaridade na análise. Eu acho que é muito difícil, você tinha falado da polaridade, não sei em relação ao plebiscito, não vou entrar muito nisso, mas eu acho que o nosso grande desafio é conseguir fugir da polaridade, de uma visão polar, e aí tem que explorar esses desafios internos, olhar para a heterogeneidade interna dos campos. Nesse sentido, aí eu já trago também a outra pergunta da Andrea, sobre os projetos. Eu acho que, uma vez consumado o golpe, uma vez a fim da campanha pelo impeachment, as direitas vão enfrentar um grande desafio, que é construir efetivamente um projeto. E aí elas vão ter que lidar com a sua heterogeneidade interna. Então, essa direita que é conservadora nos costumes, que é contra a legalização das drogas, junto com uma direita que é a favor do aborto e a favor do Estado mínimo, que não é o Estado mínimo defendido pela direita conservadora. Quer dizer, reconhecer a heterogeneidade significa também reconhecer que eles vão ter um grande pepino na mão, porque agora trata-se de colocar de pé um projeto de nação, e defender esse projeto de nação, tendo em vista essa heterogeneidade. Se tem uma direita libertária, uma direita conservadora, uma direita da Fiesse, uma direita popular, que projeto vai expressar isso? Acho que é um grande desafio. E aí eu acho que é um lugar também importante de combate, no sentido político, para as direitas, porque vai estar um flanco aberto para a ação. Eles vão se engalfinhar. Quero ver ir para a rua defender o Estado mínimo. Acho que esse é o grande... Bem, a outra questão que eu queria trazer aqui diz respeito a essa direita. Eu acho que um grande desafio, o que você disse sobre a direita progressista, eu acho que tem um desafio no Brasil, que é a gente conseguir construir uma direita democrática. Eu nem diria progressista. Uma direita que se dispõe a fazer a disputa por dentro das regras do jogo. Civilizar a direita brasileira, incluí-la no sistema político, fazer com que ela aceite o regime democrático. E aí construir um partido de direita, que efetivamente se assuma de direita. Acho que isso a gente precisa. Os americanos construíram o seu tipate. Acho que a gente está nesse momento no Brasil. Se eu disser, acho que a gente está nesse momento dessas emergências todas e num processo, como eu falo, acho que a gente está no momento da passagem, da campanha para o movimento. Construir um movimento social de direita é algo que não temos ainda. Construir uma opção partidária de direita. E, nesse sentido, isso é importante, porque civiliza o jogo. A gente não teria o que a gente está vendo hoje. Agora, uma direita progressista, é difícil ser criada no IFIX e conseguir associar essas duas coisas numa mesma fala. Acabou? Tá, então deixa eu ver aqui, porque eu fiquei tão preocupada com o meu vexame inicial. É isso. Acho que se eu tivesse que, para finalizar a minha fala, eu acho que é muito importante agora, nesse momento da análise, olhar para as ruas e recuperar, por exemplo, pensar movimentos de direita como movimentos sociais. Para mim foi um grande espanto. Eu não esperava encontrar a importância que a Marcha para Jesus teve. Eu nunca pensei a Marcha para Jesus como um repertório de luta de um movimento social de direita. Eu pensava a parada gay, mas eu nunca pensei a Marcha para Jesus. Também foi uma descoberta dessa pesquisa, perceber a importância que esses atores têm, porque é justamente isso, uma onda conservadora se faz quebrando diques. Você tem que tirar as pessoas do aquário, você tem que fazer com que o projeto da Marcha para Jesus não seja só para evangélicos, você só constrói uma onda quando você quebra os diques e rompe a parede do aquário para fazer esse negócio vazar para a sociedade como um todo. Fazer disputa na esfera pública é essa a condição de quebrar o dique. Acho que é nesse momento que a gente está. Porque você precisa trazer peixe novo. Os evangélicos não querem mais dialogar só com os evangélicos, eles querem construir um projeto de nação. Em várias reportagens que eu li, foi muito legal ler os jornais desde 2011, porque eles falam claramente que queremos um presidente evangélico. Por que é movimento social? Porque a disputa há muito tempo não é só mais no campo religioso. Só que eles não estão sozinhos nessa disputa. Eles estão junto com a Fiesp, eles estão juntos com o Movimento Brasil Livre, que construiu o Partido Novo. Tem uma fauna e flora que vêm de diferentes origens e que estão construindo esse bicho que está se formando no mosaico. A gente ainda não tem distância suficiente para perceber, mas as peças estão todas aí, elas estão meio desencontradas agora. Acho que esse era o sentido geral da minha fala, que eu agradeço poder reforçar aqui. Obrigada. Obrigada pelas questões. Vou começar pela provocação do Álvaro. Você tem toda razão. Eu estou trabalhando só com São Paulo. Não disse isso no começo, mas eu comecei com a pesquisa nacional e justamente encontrando esse grau de heterogeneidade, não é só o Rio. Fortaleza, por exemplo, é outro universo. Não é nem o carioca, nem o paulista. Então, eu comecei com uma pesquisa nacional, tenho uma radiografia nacional genérica, mas o meu caso é São Paulo, até porque eu estou interessada nesse crescimento da direita, que é onde, infelizmente, ela mais cresce, está mais forte. Então, você tem razão, no Rio as coisas são diferentes. Inclusive, essa combinação entre velha e nova esquerda, digamos assim, também é bem mais... Eles são bem mais misturados do que aqui em São Paulo. Agora, já sobre esse perfil da esquerda, e entrando na questão da André, que aconteceu com a... Obrigada. Com a esquerda durante os governos do PT, eu acho que a gente precisa pensar essa esquerda do jeito que a Luciana estava sugerindo pensar à direita. São esquerdas, são muitas. E aí tem várias mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Uma tem a ver com o envelhecimento da maneira pela qual a esquerda se apresentava, suas pautas, seus objetivos. Essa onda autonomista tem muito a ver com isso, é uma renovação que veio por fora, não é uma nova geração da velha esquerda, é uma outra maneira de pensar. Então, eu acho que o que tem aí também é um gap geracional importante. Essa esquerda socialista mais tradicional tem tido dificuldade em se reproduzir do jeito como se reproduzia antes, ao passo que a nova geração é só ver, no caso que estou estudando em São Paulo, os novos espaços na cidade, espaços coletivos, formas de ativismo artístico etc., que crescem totalmente à parte dessa tradição socialista. Então, recuperando mais, na verdade, a tradição anarquista. É um outro bicho. Então, a gente precisa olhar para isso com calma. Agora, a outra pergunta da André, mas que tem a ver também com várias coisas que foram ditas aqui, essa ideia de atores, dos ciclos, os atores, as pautas, eu trabalho com uma perspectiva teórica que não faz essa distinção entre atores e pautas. Eu não sigo atores e eu não sigo pautas. Por quê? Trabalhando com uma perspectiva relacional, eu estou supondo que, o tempo todo, os atores se definem uns em relação aos outros. Não tem um ator que se constitui em casa, cria uma identidade e vai depois lutar com outro ator que chegou com outra identidade. Essas identidades, na verdade, são contrastivas. Elas vão sendo construídas no conflito. Então, eu acho que não faz sentido você seguir um ator que fez um projeto e depois veio para a esfera pública, porque esse projeto, primeiro, que, em política, projetos nunca, nunca se realizam, e depois porque eles vão sendo confrontados e vão sendo redefinidos. Então, o que eu estou acompanhando são os eventos, são os eventos de confronto. E, seguindo o tarot, eu estou supondo que ciclos de confronto são situações de grande intensidade, de grande volume e de grande número. E aí, nós não temos isso contínuo, de 2013 para cá. Nós temos mobilização o tempo todo, mas nós temos os picos. Então, eu estou chamando de ciclos, esses picos, seguindo a perspectiva do tarot. Tem mais um minuto? Tem. Tem? Então, ótimo. Você viu que você nos disciplinou aqui. Sobre isso que você perguntou, a Tchonka, sobre como é que os atores reagiriam à possibilidade de um plebiscito, eu acho que um plebiscito é uma solução que talvez tivesse funcionado no momento anterior. Não vejo como ela funcionaria nesse momento. Eu acho que agora nenhum dos atores ficaria completamente satisfeito com essa solução. E, como eu tentei apontar, não tem lideranças fortes que um plebiscito levasse na direção da constituição de uma nova liderança. E, do ponto de vista institucional, é inviável. Então, o tempo que demoraria para poder se realizar um plebiscito, a crise tem uma velocidade muito mais rápida, está em combustão. Então, eu não vejo muito por aí. O tempo é a próxima eleição, em que, com essa rejeição toda a lideranças políticas consolidadas, já em que a gente abre espaço, na verdade, para os candidatos de ocasião, para os líderes. Essa história da Carmen Lúcia eu vi ontem e achei preocupante, por um lado, mas é uma conversa que a gente vem ouvindo faz tempo. O Joaquim Barbosa, o Moro, a Carmen Lúcia, quer dizer, é um candidato que vem de fora do sistema político. Então, eu acho que isso aí é alguma coisa que pode aparecer. E, finalmente, para pôr a colher nessa pergunta do Fernando sobre a possibilidade de uma direita progressista, eu acho que há uma contradição, como eu disse no começo, entre as duas ideias, a ideia de direita e a ideia de progressismo, porque a direita vem justamente como um movimento de conservação, de reação e não de mudança. Mas eu acho que é possível, sim, a gente ver pelo mundo uma direita democrática, uma direita que joga o jogo dentro das regras institucionais. A nossa direita, atualmente, tem dificuldade de perder o jogo, como a gente viu. Bom, Artuco, eu agradeço a pergunta, porque, pela restrição do tempo, o texto fica cortado, e aí eu não pude contemplar aqui a tua questão, na minha própria exposição, e eu busco fazer isso nos meus textos a respeito. Você tem toda a razão. O governo Dilma é altamente contraditório a esse respeito e em tantos outros. E você citou a Cátia Abreu, provavelmente, em resposta à minha menção às conferências nacionais que envolvem indígenas e também ambientalistas e os movimentos sociais pela reforma do uso da terra, pela reforma agrária. E você tem toda a razão quanto a isso. É inteiramente negável. Eu citaria ainda outras contradições, e, para mim, uma delas muito significativa, e que também salta aos olhos pela contradição que gera com relação à ideia de uma esfera pública ativa e que possa justamente se organizar, e se organizar significa aparecer de diversas maneiras, inclusive na rua, que é o fato de ela ter sancionado esta lei antiterrorismo. Então, isso é extremamente grave. Acho que seria ótimo poder parar para falar de todas essas contradições. Acho que a gente, pela polarização do embate atual e pela força que a direita, descontente com o resultado das urnas e a sua forma de organização, foi tomando do debate público, a gente tende, claro, a prestar menos atenção nas contradições do governo Dilma do que deveria, porque é dessas contradições que também se nutrem o desfecho, de alguma maneira, dessa história, por mais... Então, eu agradeço a tua pergunta e a minha intenção... Então, acho que tem que recomeçar e dizer o seguinte, a institucionalização da participação social é, antes de tudo, uma vitória dos movimentos populares. Esse é o ponto. É disso que se trata. Se a gente for contar essa história, e a gente precisa contar essa história deste ponto de vista. Eu comecei com a PNPS, porque ela me dá ensejo, na medida em que ela lida justamente com a articulação daquelas várias instâncias já existentes que foram aparecendo nos últimos anos, e que, de fato, isso é inegável. Elas se intensificam de maneira muito significativa no governo Lula, e a gente podia pensar nas contradições do Lula com esse respeito, enfim. Mas eu foquei nessa política porque é ela que dá ensejo à reação conservadora. E ela que faz a gente compreender justamente que a reação, ela se trata, primeiro, num primeiro plano, o mais óbvio, mas que precisa ser explicitado, porque é bastante importante a gente falar das coisas óbvias nesse momento, como o discurso dos parlamentares, ele se constrói, sobretudo, ele é pautado pela grande mídia. É muito impressionante perceber isso na extensão que isso tem. Mas, claro, isso só num primeiro momento. No segundo momento é que aquela reação, ela mostrava ali naquele momento que era possível suportar até um certo ponto o programa de distribuição direta de renda, era possível... Agora, quando ameaça a deliberação política, o monopólio da deliberação política, aí se torna inteiramente insuportável. Aí a reação, ela vem naqueles termos. E quais são esses termos? Era isso que eu gostaria de explicitar aqui. Num primeiro momento, com um argumento político institucional, como se toda outra forma de participação que não fosse representação significa participação direta, e isso ruiria inteiramente o nosso sistema representativo, que é um argumento tosco, mas é um argumento que perdura, que fez sucesso, que levou a vitória acachapante, inclusive com a participação de partidos que nós não suporíamos que o fizessem. O PSB é um deles, em grande parte teve essa... O PDT teve, enfim, aí depois... Agora, tem um outro ponto, que é esse que me interessava, era de ver o modelo de cidadania que tinha ali, essa tentativa muito clara e deliberada, de encobrir identidades. Provavelmente, justamente em reação à percepção de que o aparecimento muito contundente, sucessivo, de identidades nos últimos anos na esfera pública foi gerando uma série de mudanças, a política nacional é uma dessas, que ameaçavam de maneira muito significativa estruturas de poder. Então, era isso. Te agradeço a pergunta. Eu que agradeço, Yara. Agradeço à Ângela, à Luciana, à presença de todos e todas. Aplausos 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 Aplausos